O Jornal da Rede Alespe conversa agora com o Flávio Iuzuca, que ele é médico urologista e pesquisador da Universidade de São Paulo, a USP. Ele conversa com a gente sobre a queda nos tratamentos emergenciais durante a pandemia. Bom dia, doutor Flávio. Bem-vindo novamente ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso também, doutor. E a própria Sociedade Brasileira de Urologia realizou uma pesquisa indicando que nessa pandemia, a procura dos homens para tratamentos emergenciais caiu ali cerca de 50%, 54%. Aqui o senhor acredita esse número, que é um número expressivo, mais de 50%? Exatamente. As pessoas, por conta do temor de frequentar hospitais, de com isso acabar tendo contato com outras pessoas com Covid, acabam fugindo de... no contato com outras pessoas, principalmente ambiente hospitalar. E também tem evitado ir aos consultórios. Na minha especialidade, a queda foi de aproximadamente 50%. A gente sabe que algumas especialidades foram mais afetadas que a urologia. Fiquei sabendo que a oftalmologia e o torrino têm sido mais duramente afetadas do que a minha especialidade. E a que menos foi afetada foi a obstetrícia, né? Porque as mulheres grávidas acabam tendo que continuar seu pré-natal e acabam tendo o bebê da mesma forma. Então, de uma forma geral, o impacto na área de saúde foi bastante acentuado. E as pessoas têm tido esse temor de ir ao consultório, que é um temor infundado. Porque nós sabemos que o risco de ir a um consultório, a uma clínica, é menor do que frequentar uma farmácia, por exemplo. Então, não deveriam ter medo de ir ao consultório, à clínica, para continuar seus exames de rotina, para fazer o acompanhamento. Tá certo? Doutor Fábio, bom dia. Lilian, quem fala, tudo bem? Tudo bom? Obrigada por ter aceitado o convite para participar mais uma vez do jornal. Eu queria saber do senhor o seguinte, quanto que essa questão da diminuição desses tratamentos, eles impactam a comunidade médica e também, né, pode impactar negativamente a vida dos pacientes para um futuro que não muito próximo. O senhor acha que o amanhã, ele pode gerar muita demanda de problemas devido a essa queda no momento que nós tivemos de isolamento social? Exatamente. A gente está repetindo para os pacientes que muitas doenças não fazem quarentena. Por exemplo, câncer de próstata não faz quarentena. As doenças que necessitam acompanhamento, por exemplo, prevenção de câncer de mama, colo de útero, na minha especialidade, principalmente câncer de próstata, são doenças que, se não respeitarmos a nossa recomendação de exames periódicos com uma periodicidade pelo menos anual, nós vamos ter em breve índices alarmantes de pessoas que vão procurar o médico em estágios mais avançados e tardios da doença, o que é uma grande lástima, porque isso faz com que a pessoa perca, muitas vezes, a chance de cura, de doenças que hoje têm cura, mas quando diagnosticadas a tempo. Pois é, doutor. E nesse processo, né, que as pessoas precisam, principalmente aqueles que já estavam em tratamento e precisam continuar esse tratamento, ou precisam dar esse feedback aos seus médicos, o quanto o uso da telemedicina, nesse momento, ajudou nesse processo, né, em que as pessoas talvez tenham o receio de ir nos consultórios, mas que, em alguns casos, podem usar a telemedicina e esse contato com o médico de um outro modo. Exatamente. A telemedicina veio como um grande avanço no atendimento dos pacientes, porque ele permite que o atendimento seja em total segurança para o paciente. Mas a gente tem que reconhecer que ainda existem limitações dessa tecnologia. Não permite o exame físico, não permite uma interação mais próxima, né, do médico com o paciente. E a gente sabe que os pacientes ainda não estão acostumados com essa tecnologia. Mas o que eu tenho notado, por exemplo, aqui na minha clínica, é que a demanda por esse tipo de atendimento tem aumentado significativamente. Isso é muito positivo, tá? E o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, tem dado permissão para que esses atendimentos ocorram dentro da maior normalidade e ainda nós sabemos que muitas pessoas não sabem. Nós podemos, inclusive, prescrever medicamentos através de dispositivos móveis e o paciente recebe a receita, inclusive medicamentos que são controlados através de um SMS. Então, ele tem praticamente o mesmo tipo de atendimento que receberia de forma presencial. O doutor Fábio, aproveitando da minha colega que ela está falando da telemedicina, agora a gente está voltando com uma vida gradativa normal, né? Devagarzinho as pessoas estão saindo, estão retomando as suas coisas, né? O senhor acha que, mesmo com isso, a telemedicina, ela vai aumentar ou ela tende a dar uma diminuída e as pessoas voltando a uma vida normal? Porque a gente sabe que o atendimento presencial, principalmente quando a gente fala em questões de doença, que precisa de um toque, de uma importância maior, né? O senhor acha que isso vai ficar agora, vai estar voltando devagarzinho ao normal? Ou a telemedicina vai, veio para ficar, para tomar conta mesmo e diminuir esses atendimentos presenciais? É uma excelente pergunta. Nós sabemos que, em várias áreas da sociedade, nós teremos um novo normal. E na medicina não vai ser diferente. Nós imaginamos que uma parcela dos pacientes acabará adotando de forma definitiva a telemedicina, porque ela é muito prática. Hoje, com a questão dos engarrafamentos, do trânsito, nós sabemos que, por exemplo, o home office veio para ficar. Então, muitas pessoas hoje conseguem, através da telemedicina, num pequeno intervalo de 15, 20 minutos, acaba conciliando uma consulta que teria que se deslocar, às vezes, 10 quilômetros para conseguir passar para um médico. Obviamente, repito, né? A telemedicina não substitui a consulta presencial. Mas, para muitas situações, principalmente quando o paciente já conhece o médico, quando é para mostrar os exames, quando é para fazer alguma coisa de rotina, realmente vem para ajudar. E ajuda muito na questão da praticidade e também na economia do tempo. É isso mesmo, doutor Flávio. O senhor falou de home office e até uma dúvida, e alguns casos aconteceram recentemente de conhecidos, e até que foram para a mídia, o senhor é urologista, muita gente fica muito tempo sentado, tem um problema, na verdade, na coluna, acha que é um problema renal, porque é uma dor que dá aqui na lombar, enfim, não sou especialista, mas é aquela dor que a gente sente. Como é que a gente consegue identificar se é uma coisa ou outra? Porque, às vezes, a pessoa vai para um profissional, acha que é uma coisa e, na verdade, ela precisa fazer outro caminho. Perfeito. Bem, é uma dúvida muito frequente essa questão se a dor vem do rim ou é da coluna. Diria que é uma confusão muito grande, e, às vezes, nós mesmos, profissionais, ficamos em dúvida e acabamos pedindo exames. Mas existem algumas dicas para ajudar a diferenciar a dor do rim e a dor de coluna. Por exemplo, quando a dor é muito forte e tem um dos lados que é mais acometido, porque a gente tem dois rins, geralmente, quando a cólica é renal, a dor é no rim direito ou no rim esquerdo. E a dor é na altura das costelas, geralmente é mais alto do que as pessoas costumam indicar quando a dor é na coluna. Quando a dor é na coluna, costuma ser na base da coluna, perto das nádegas, enquanto que a dor do rim costuma ser na altura das últimas costelas, ou seja, uma dor mais alta, uma dor forte de início súbito em cólica, enquanto que uma dor de coluna costuma ser uma dor diferente, uma dor em queimação, uma pontada, que, geralmente, essa é a dica, ela muda de intensidade com a posição, enquanto que a dor do rim não tem posição, ela dói da mesma forma, de uma forma terrivelmente forte, independente da posição. Então, essas são algumas dicas. E também, se a pessoa tiver sangramento na urina, tiver outros sintomas, isso fala muito fortemente a favor de um problema no rim, uma cólica renal. Dr. Fábio, no começo da entrevista, o senhor mesmo disse que os hospitais são mais seguros do que até em uma farmácia. O perigo de infecção, da pessoa se infectar na farmácia, ela está mais propensa a isso. O senhor poderia, hoje, dar um cenário geral, como estão os hospitais? Eles estão lotados, inclusive aqueles que é só tratamentos de não-COVID, como é que está sendo a higienização? Está todo mundo preparado, já pronto para voltar ao normal? E as pessoas estão voltando também a procurar os hospitais? Bem, vamos por etapas. Você comentou que frequentar o hospital é mais seguro que a farmácia. Isso é uma verdade que tem que ser explicada da forma correta. Então, assim, frequentar uma clínica, um consultório, é mais seguro do que ir para uma farmácia. Frequentar o hospital, dependendo do setor, pode ser mais perigoso do que ir para uma farmácia. Por exemplo, o pronto-socorro, que é um lugar que tem pessoas que estão passando mal, não posso afirmar que seria mais seguro que uma farmácia. Mas, hoje, muitos hospitais estão se preocupando muito com a questão da circulação de pessoas, principalmente nas alas de internação, enfermaria. Então, alguns hospitais, inclusive, estão se preocupando em mostrar para os seus clientes que são hospitais seguros, onde existem alas ou até hospitais inteiros que não permitem a internação de pessoas com COVID. Com relação à questão da normalidade, a gente está realmente percebendo que, de mais ou menos um mês para cá, aumentou bastante a procura. Eu diria que, hoje, os ambulatórios, as enfermarias e até os centros cirúrgicos estão mais ou menos entre 70% a 80% da capacidade habitual. Então, as pessoas estão gradualmente perdendo medo e estão, novamente, procurando os serviços e, realmente, no meio do hospital, a gente percebe o retorno gradual à normalidade. Perfeito. Dr. Flávio, quero te agradecer, então, pelas suas informações nesse jornal da Rede Alesp, sempre atualizando o que vem acontecendo no mundo da medicina. Muito obrigada. Obrigado de novo. Estou aqui à disposição sempre que for preciso. Um abraço. Bom dia, Dr. Flávio. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.